Bom, e agora nós vamos falar de segurança, porque 10 mil carros da Toyota e da Lexus precisam fazer o recall por conta do airbag. Acompanhe com a gente e veja se o seu carro está nessa lista. A Toyota anunciou um recall de 10.215 unidades de quatro modelos, Prius, Hilux e SW4, além de NX200T da subsidiária de luxo Lexus. A falha está no sensor do airbag. De acordo com a fabricante, existe a possibilidade de que o airbag não seja acionado em casos de acidentes, podendo provocar ferimentos nos ocupantes. A inspeção leva aproximadamente 30 minutos e, se necessária, a troca do equipamento pode levar até 7 horas. Todas as unidades envolvidas foram fabricadas nos anos de 2015 e 2016. A maior prejudicada foi a Hilux, com 8.435 picapes atingidas. O segundo modelo mais atingido foi a SW4, com 1.537 unidades envolvidas. Para este, os carros chamados são fabricados até 4 de dezembro de 2015, a 21 de março de 2016. O Toyota Prius tem 62 unidades citadas, com data de produção que vai de 13 de outubro de 2015 a 16 de dezembro de 2015. Já para a marca de luxo Lexus, o modelo envolvido é o NX200T. Ao todo, são 180 unidades, fabricadas entre junho e outubro de 2015. Portanto, se você tem um desses modelos que está dentro dessas datas de fabricação, procure imediatamente o concessionário Toyota para a troca da peça. É de graça e pode evitar sérios acidentes. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto